No Rio de Janeiro, o ex-juiz federal Wilson Witzel foi eleito governador. Ele chegou ao primeiro lugar no pleito com um discurso de austeridade e uma política de segurança focada na repressão policial. A reportagem é de Viviane Nascimento. A votação no segundo turno no Rio ocorreu de forma tranquila. Além dos tradicionais adesivos, muitos eleitores mostraram sua opção política ao levar livros para a cabine de votação. Poucas filas foram registradas e o processo de biometria teve mais rapidez. Já foi um processo naturalmente mais rápido, até porque no primeiro turno já se iniciou esse procedimento. Então os ministérios já estão mais familiarizados com o sistema, os eleitores também. E a celeridade do processo de votação já demonstrou isso. Por volta das sete da noite, o resultado já estava sacramentado com a vitória de Wilson Witzel, do PSC, com 59,87% dos votos válidos. O que corresponde a mais de 4 milhões e 600 mil votos. Serão quatro anos de intenso trabalho, não haverá férias, não haverá descanso. A gente só vai descansar até o último dia do mandato fazendo aquilo que nós nos propusemos. Que é trabalhar incansavelmente para devolver dignidade para o povo do estado do Rio de Janeiro. Até bem pouco tempo antes do primeiro turno, Wilson Witzel era um nome praticamente desconhecido do grande eleitorado fluminense. Mas o que explicaria então essa ascensão meteórica que fez com que o candidato fosse eleito? Para os especialistas, pode ter sido uma estratégia pouco detectável nas pesquisas de intenção de voto. A gente viu que teve um empenho muito grande da campanha em circular listas com os nomes e os números dos candidatos em que as pessoas deveriam votar para fortalecer o Bolsonaro. O discurso era um pouco para ajudar o nosso candidato, ele tem que ter uma bancada importante no Congresso e tem que ter governadores. Então vinham essas listas muito completas, uma espécie de cola eletrônica com nomes e números de candidatos a deputado estadual, federal, senador e governador. O estado seguiu a tendência das últimas eleições de elevado índice de abstenções, votos brancos e nulos. Juntos, somaram mais de 4 milhões e meio de votos. Witzel também se beneficiou do sentimento de revolta contra a política tradicional. Acho que a imprensa tem uma contribuição em criar um sentimento antipetista muito forte e que aí confunde várias categorias e conceitos, entendeu? Então um sentimento que se transformou num sentimento anti-esquerda, anti-comunismo, sem que esteja nem muito claro para as pessoas o que vem a ser essas ideologias. E aqui no Rio de Janeiro, então, a gente tem a vitória de um juiz que, você vê pelos debates e pela performance dele mesmo nos programas eleitorais, que não tem um projeto político muito claro, mas que consegue se colocar contra tudo isso que está aí, como uma novidade.